Olha que maravilhoso estar aqui, à beira deste rio, para irmos finalizando a série Ezequiel. Ezequiel relembra o rio Quebar e a sua experiência. Foi isso que vimos no episódio passado. Seja bem-vindo, bem-vindo ao H11. Estamos agora nos últimos episódios e voltamos ao rio Quebar. Porque a glória de Deus se manifestou e fez com que Ezequiel relembrasse a glória do rio Quebar. E com o retorno da glória, chegaram também várias advertências de Deus para o povo de Israel. E estas advertências ficaram registradas exatamente para você e para mim. Então hoje eu quero que você abra sua Bíblia, se puder, em Ezequiel capítulo 45, versos 10, 11 e 12. Tem uma lição muito importante aqui e esta lição será o episódio de hoje. Hoje, ouça bem, Ezequiel 45, começando com o verso 10, diz assim, ó. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá um décimo de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas. 20 pesos, mais 25 pesos, mais 15 pesos, equivalem a 720 gramas. Mas, que coisa mais incrível. O que a gente observa aqui, chegou a hora da honestidade. Exatamente. Deus está dizendo através de Ezequiel, Ei, povo de Israel, a minha glória retorna. Porém, chegou a hora da honestidade. Deus está cobrando aqui, ó, medidas honestas. Vão repetir, Deus está cobrando medidas honestas. Eles não poderiam tirar proveito da terra, de outras pessoas. Porque a prática da corrupção tinha levado Israel ao julgamento. Exatamente. A prática da corrupção tinha levado Israel ao julgamento. A ausência da glória de Deus foi uma consequência, exatamente, dessa prática da corrupção. Veja, Deus está dizendo claramente através de Ezequiel, Chega de corrupção. E sabe o que vejo aqui? Profissionais do mundo corporativo poderão ser representantes de Deus na face da terra. É, é isso que contemplo aqui. Estes profissionais do mundo corporativo, industrial, logistas, comerciantes. Veja só, todos, todos nós, poderemos ser representantes de Deus quando agimos com honestidade, quando tomamos a decisão de fazermos o bem, de agirmos com total reverência e honestidade. Deus não se opõe ao comércio, nada disso. Deus não se opõe à sua atividade industrial, sua indústria, sua loja, seu supermercado, enfim, à sua atividade profissional. O Senhor não se opõe, mas Ele se opõe ao engano, à desonestidade, ao ganho desonesto. Fica muito claro aqui, e acho impressionante, que em meio a todo esse retorno da glória de Deus que nós estamos contemplando agora, Existem estes sinais, estas advertências importantes da parte de Deus. E Deus fala conosco profundamente aqui. Interessante, Deus usou Ezequiel para chamar a atenção do povo de Israel, exatamente naquele momento. E Deus usa Ezequiel para falar conosco hoje. Eu quero que você jubile aí, eu desejo que você vibre, porque Deus aprova a sua atividade. Deus deu para você um talento, para você ser um industriário, para você ser um logista, um negociante, para você ser um ótimo vendedor. Deus deu talento para você, então haja com honestidade. Faça um propósito diante de Deus, eu agirei com honestidade. Eu serei um profissional do mundo corporal, agindo com honestidade. E o que vai acontecer? Qual é o retorno? É a permanência da glória de Deus na sua vida. Eu preciso da glória de Deus na minha vida. A manifestação de Deus na minha vida, a chequená na minha vida. Vamos ficar por aqui? Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque na Tua Palavra, nós encontramos subsídio para vivermos uma vida boa, para vivermos uma vida honesta, e encontramos subsídios para experimentarmos a vida abundante, longe de doenças emocionais, longe, Senhor, de situações que venham nos roubar a paz, como fruto da desonestidade. É, Senhor, obrigado pela oportunidade, pela chance que temos de vivermos uma vida honesta na Tua presença, e fazermos diferença nessa terra. Peço a Tua bênção, Senhor, a todos que me acompanham agora, a todos os homens, a todas as mulheres, as crianças, a todos, Senhor, àqueles que estão estudando, preparando-se para desenvolver uma missão na terra, da sabedoria, da honestidade. Faça, Senhor, que possam ser relevantes com a Sua profissão, com o Seu comércio, com a Sua indústria, que possam ser agentes de transformação nessa terra. Receba nosso propósito nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Extraordinário momento. Espero você para o próximo episódio. Amém.